Você tá me tirando? Não, não, vocês estão brincando com a minha cara, né, mami? Que o meu coração? Flávio, fica só, eu mando elas gostosas ainda. O que é melhor? Mas ficou bom, não ficou. Vontade, sai daqui, sai daqui a duas. Salve, salve, família linda. Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal, gente. Eu não tô conseguindo andar hoje, sério. Eu fui pra academia ontem e eu tô andando assim, tipo, mancando real. Tô ficando doida também com essa galera toda aqui atrás. Gente, ó, meu Deus, você não tem noção de como essa criatura aqui me incomoda. Olha a cara dele, gente. Olha a cara dele, vem cá. Faz cara de sexo pras rosinhas, vai. Gente, ele fez a humanização facial e está inchando. O Thelminho também está aqui. Gente, o Thelminho tá muito carente, tá? Até o Thelminho está implorando por uma namorada. Ó, chama ele, coloca o Instagram, já fala ali. Pronto, ó. Rebeca aqui. Oiê! Gente, a Rebeca é muito fofa. E a nossa lá, ó, a nossa funkeira da casa. E quem que tá lá atrás com essa cara aí de peixe de morro? O que que tá acontecendo com você? Cara, cadê a Isa? Gente, sério, cadê a Isa? Vou mostrar a Isa pra vocês. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Porque hoje em dia teremos 10 milhões de inscritos neste canal, gente. Tô ficando doida. Olha como é que tá a minha casa. É uma ring light aqui. Uma ring light aqui. O Flávio aqui zoando. As placas aqui. Isadora, tá na outra ring light lá. Gente, eu não consigo nem andar, tá? Eu tô andando toda a torta, vocês não têm noção. Cadê a Isa? Gente, Isadora aqui. O que que você tá fazendo? Gente, ela tá vendo... Você deu um peito. Isso foi um pum. Meu tênis. Gente, foi verdade. Foi o tênis dela. E a gente tá gravando aqui vários vídeos, gente. Vários vídeos. Ó, Flávio. Flávio só fala besteira, mãe. Fala aí, Thalminho. Quanto tempo você e Flávio se conhecem? Desde criança. E quem é que liberou o primeiro vídeo dele beijando no YouTube? Fui eu, Faguinha. Foi. Mano, vocês não sabem. O José tem um canal e eles iam pra baladinha. Uma baladinha só de adolescente. Muito antes da pandemia. Era. Qual o nome da balada? Flávio. O tempo da Lavier, do Flávio. Sério. Já foi. Todo mundo já foi pro Lavier. E aí o Thalminho gravou, fez um vlog e pegou o Flávio. Pegador da família. Pegador. Pegador. Ele era não. Ele é, né? Não, mas agora deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Pera aí, Thalminho deixa eu falar. Gente, a gente zoa aqui que Flávio é galinha, mas assim, ó, Flávio ele é muito respeitador. Ele é tímido. Eu percebi que ele é um menino tímido. Não, não, não. Não, não. Fala. O pessoal acha que eu sou um faraúm. É verdade. Eu sou tímido com quem eu tenho que ser tímido, tá ligado? Ahn. Olha ali, olha ali a Thay. Olha ali a Thay. Ó. Olha ali. Olha ali. Beijando desconhecido. Bruna. Gente. Filho da... Novo Rosa. Beijando. Ele que esplanou primeiro. Ele que fez sua fama. Ele que fez sua fama no YouTube de galinha. Cavalo. Gente, não, mas eu tava falando. Agora ele é tímido. Que massa, porra. Ele é tímido. Não foge do assunto. Gente, o meu filho é tímido. Ele é respeitador. E ele não tem maldade. Sabe o que acontece? Sabe o que eu percebi que acontece, gente? É que tem umas meninas muito avançadas. Muito avançadas. Por isso que ele acabava pegando mesmo. Que já chegavam beijando, agarrando ele. Ah, parou? E aí... É verdade. Sabe por que eu tirei essa conclusão? Querem isso que eu fale? Por que eu tirei a conclusão? Por quê? Querem isso que eu fale? Quer que eu jogue? Quer que eu spune? Por favor, preferido. Eu lembro, eu lembro. Fala. Uma vez que o Flávio foi lá e pegou uma rodinha inteira sozinha. Beijou todas as meninas, mano. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. É muito safado. Aonde? Aonde? Ah, olha o segredo teu sendo esplanado. Mas assim, vou perguntar pra Rebeca aqui primeiro. Eu tô vendo também que brisa que eu tô também. Ô, Rebeca, o Flávio é respeitador, né? Ele é. E ele não fala com maldade com vocês, né, meninas? Ele é super respeitador, gente. Eu achei que ele ia ficar bem louco com as meninas na casa. Mas ao contrário, assim, ele respeita muito elas. Ele tá se animando. É, e tá se animando pro YouTube, gente. As meninas vieram. As meninas não, né? Pronto. Eu sabia. Ai, minha perna, Felipe. Eu não consigo andar. Mano, eu vou dar um pau no Felipe. Pra quê? Pra Zé Ruela, não. As meninas gostam de homem respeitador, querido. E não é vergonhoso. Do que que você tá falando, então? Nem o jeito que você falasse. O quê? Olha, meu Deus. Você tá com amnésia? Por que que você tá com amnésia, Flávio? Por que que você tá com amnésia? Ah, fala aí, Felipe. Você que escutou toda a fofoca. Oi, respeitador? Ô, Felipe. Você que observa. Você que observa. Vai ali do lado do Flávio, que eu quero pegar o ângulo. Tu falando. O Flávio é respeitador, né? É verdade. E ele não fica, tipo, querendo pegar as meninas, né? É porque eu sou indeciso. Gente, eu fiquei surpresa. Porque eu tinha, assim, a... Eu achei que o meu filho fosse galinhão. Tipo, assim, que ele já ia sair pegando uma, pegando outra, pegando outra. Mas não, gente, eles conversam. Tá, mãe. Ela acha que não. Ela acha que não. Ela acha que é qualquer uma. Ó. Ah, não. Agora tu acabou com as meninas. Flávio, como que você fala? Tá falando o quê? Eu falei lá, sonhante, brother. Minha mãe fala que o... A mãe fala como se eu pegar as folga unha, tá ligado? Ó, C. Ela fala que eu pego uma agilhinha feia, mas não... Pega. A última, gente. A última. Vou esplanar. Vou contar. Posso contar? Ah, tá. Gente, eu chamei os meninos aqui no quarto. E eu e as meninas, a gente vai trular a Vanessa, mano. Você não tem noção do que a gente vai fazer? Ah, mentira. Olha, olha, olha isso. Mano, elas vão aparecer lá, ó. As meninas estão aqui. Gente. Elas vão aparecer lá de toalha. A gente vai estar sentado lá no sofá. Mostra que a gente tá de roupa. Elas estão de roupa, então, gente. Calma. E vai ser uma trollagem baita. Gente, a gente vai esconder a câmera. Cara, eu quero ver a reação da Vanessa. A Vanessa vai pirar. A Vanessa vai pirar. A Vanessa vai pirar, gente. Olha, tá nesse filme do Flávio e família. Vamos lá, vamos lá posicionar a câmera. Tá, vai todo mundo lá no sofá já, então. E vocês recordam? Só senta, Fê. Ah, mas não sabe. Não, Fê. Claro que não. Pô, que viagem. Partiu, partiu. Gente, eu vou posicionar a câmera aqui atrás da porta. Pera aí. Aqui eu nunca que a Vanessa vai desconfiar aqui. Pera aí. Dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver a câmera aí. Vamos lá, vamos lá. Tá boa, tá boa. Fechou. Pera aí, como tá? Não dá pra ver. Pelo jeito, né? E a Julinha? E a Julinha? Não, não. Não, escutei o Maruvi já. Então, tô assim. Passando o quarto, né? Vamos lá. 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 Gostosa. Boa, deixa eu ver. Sério, sério. Sério. É certinho, mano. O que precisaria é esse, mano? O que? O que? Vocês viram esse ponto alto. O que? Vocês estão doidas? Não, deixou a gente lá na banheira? Tá, mas vocês vão ficar de toalha na frente dos guri? Elas vão ficar maripo. Mas quem tem mais boas, tem mais boas, tem mais boas. Olha o Flávio. Eu quero a gente não. Quem é que você é uma anjo gostosa, caralho? Tá mentira, não? Não, não. Vocês estão brincando também, cara, né, mano? Ai, que gente, sei lá. Não, vocês estão confundindo a amizade com putaria, mano. Você é putaria, cara? Também não tem essa gacha safado. É, 40 para baixo? Que 40? Flávio. Fica assada. A manda ela se gostosa ainda. Ah, mas... Fica bem, ó. Ficou bom, não? Ficou bom, não? Ficou bom. Ficou bom, tá? Sai daqui. Sai daqui a duas. Que putaria é essa, mano? Olha só uma arquinha pra isso ali, cara. Nossa, tá pelada. Nossa, tá com uma arquinha. Cadê o Fabinho? Nossa, o Fabinho tá aqui, mano. Tá escapando já. Cara, pelo amor de Deus. Como você? Respira, mano. Ela é uma arquinha. Ela é muito nervosa. Não, não. A gente só não dá uma ideia. Eu sabia. Eu sabia que ela era uma arquinha. Só não tem caldagens. Eu vi porque eu vi uma arquinha. Ela é o novo ar, mano. Ela é o VESP, cara. Vamos, Fia. Calma. A primeira é a boca também. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Vocês querem ver de novo, né? Eu gostei. Mostra o povo, nada a ver. Estão ficando uma baita. Estão tirando rola com a minha cara, né? Mostra pra elas então. Não, não, não. A real deu, deu, deu. Não tem coração pra isso. Olha, olha, olha. Olha, deixa eu cair. Aaaaaaah! Olha lá, atrás. A boninha tua. Pode levar. Só. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas parece mesmo, gente. Putaria do caramba. Gente. Putaria. Droga, gente. Gente, não pode fazer puto nessa coisa aí. Pode, pode. Pode assim, o Flávio. Aí eu vou lá. O Flávio era decente, tá? O que chamou de gostar? Eu vim ver o que tava acontecendo. O Flávio não vai estar entendendo nada. Não, o Flávio vai levar, olha. Ah, é verdade, né? Se ele estivesse em casa, vocês iam ver, gente. Ia ser pior. E quem foi a ideia? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Olha o que eu tava acontecendo até agora. Olha o cara do Flávio. Repete, Flávio. Safado. Acordou, acordou. Gente, o que que eu faço com eles? Não vai se trolar. Comentem aqui. O que que eu faço com eles nessa casa, gente? Vou até finalizar o vídeo. Vou dar uns puxão de orelha aqui. Só comentem aqui. Comentem aqui o que eu devo fazer com eles, tá? Beijo.